Fala investidores, Lucas Pena aqui do canal Tenha Metas para conversar com vocês sobre as ações do Nubank e a dúvida é né, e aí, adeus as ações do Nubank, tchau aí e fumo para os investidores que acabaram investindo nas ações do Nubank por aqui no Brasil. No vídeo de hoje eu quero responder essa dúvida para vocês e também né, trazer as opções dessa nova conversão que as ações vão sofrer. Já vai deixando o seu like, sua dúvida no campo dos comentários, que no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês o que acabam sendo as BDRs e também todo esse processo que o Nubank pode sofrer ali na frente, combinado? Então vem conosco que o nosso vídeo vai começar agora. Eu montei uma apresentação para vocês, mas primeiro eu quero sempre lembrá-los que a gente não traz aqui nenhuma recomendação de investimentos, porém a gente sempre traz aí muitos detalhes sobre esse mercado de renda variável, renda fixa, investimentos e negócio. Então eu convido você a se inscrever no canal e participar das nossas lives e conteúdos aqui no nosso canal. Fechado? Deixando o seu like também, link na descrição para vocês conhecerem um pouco mais sobre o nosso trabalho, grupo exclusivo no Telegram e aí para você que também busca investimentos em fundos imobiliários, estamos com o nosso programa aberto para você entender um pouco mais, estudar e buscar boas opções no mercado de renda variável. Vamos começar então, pessoal. Essa semana nós tivemos aí essa notícia, né, de quinta-feira ali explodiu. Nubank dará adeus ao Brasil? Isso, calma, para você que usa o aplicativo do Nubank não quer dizer que o Nubank vai sair do Brasil nessa questão, vai continuar opinando no Brasil, tá? Você que tem um cartão roxinho vai continuar sendo aí cliente do Nubank. Aliás, pergunto, né, quem aqui é cliente do Nubank e utiliza bastante o cartão aí, o roxinho, o famoso roxinho? O meu não está lá no quarto, né? Quem aí utiliza aí todo o aplicativo e todas as funções do Nubank? Você acha? Acha legal? Acha bacana? Ou prefere outros bancos, até mesmo outras fintechs, como a gente costuma falar do que é o Nubank? Bom, saiu, está aí a fonte, seu dinheiro.com, Nubank dirá aí, falará esse adeus aí aqui ao Brasil, ao mercado brasileiro, as ações vão sair daqui, será? Então eu quero responder isso para vocês, porque na minha opinião, a hora que eu dei uma lida, eu falei, opa, não é bem assim. Não é um adeus à nossa bolsa. Não vai sair daqui. E por isso que eu quero prestar muita atenção no vídeo e todo o conteúdo que nós vamos trazer para vocês. Primeiramente, vamos entender, tá? Então a gente, deixa eu colocar a tela inteira para vocês aqui. Primeiro vamos entender o que é uma BDR. Então toda empresa que tem o seu capital aberto, negociado lá fora, fora do Brasil, ela pode negociar as suas ações de forma, através de BDRs aqui no nosso mercado. Então no caso do Nubank, que é uma empresa brasileira, se você não sabe disso, ela abriu capital no mercado americano com essa visão e estratégia para se expandir no mercado internacional. Isso pode acontecer, Lucas? Sim. Temos exemplo também da XP, que é uma empresa brasileira, que abriu capital lá no mercado americano. Nós temos a Stone, que é aí a concorrente da Cielo, que também é uma empresa brasileira que abriu capital no mercado americano. O próprio Mercado Livre, que é uma empresa argentina, que abriu negociações e ações, abriu capital no mercado americano. Então isso pode acontecer. E para essas empresas que estão sendo negociadas lá fora, para negociadas aqui dentro do Brasil, nós chamamos elas através de BDRs. Assim como, pega um exemplo a própria Petrobras, uma empresa brasileira, capital aberto no Brasil, porém, ela negocia as suas ações no mercado americano através das ADRs. Tá bom? Mas, mas, preste muita atenção porque BDRs existem os seus níveis aqui na nossa bolsa. Então nós temos o nível 1, nível 2 e nível 3, que trazem ali as BDRs patrocinados, tá? E o próprio Nubank trouxe a informação que está realizando esse processo de sair de nível 3 para nível 1, para tentar reduzir os seus custos e buscar aí o tão sonhado lucro consistente para a companhia. Então nós temos a Nubank anunciando mudança de nível 3 para nível 1. No caso, espera lá. O que tem a ver esse Banco Inter na tela para você, um concorrente do Nubank? Sim, o Banco Inter fez recentemente a conversão das suas ações para o mercado americano e trouxe aí as BDRs sendo negociadas aqui no nosso mercado. E eu trago para lembrar vocês que o Banco Inter era negociado através de nível 1, com o código INBR31 e recentemente converteu para INBR32. Então vamos lembrar que no nível 1 nós temos esse código final de 31 para as ações, tá? Nível 2, final 32 e nível 3, final 33. Espera lá. Existem também BDRs com final 34, Lucas, que aliás, deixo aí para você dar uma estudada no mercado. A maioria das empresas lá fora, negociadas aqui dentro, vejam que elas estão com final 34. E são as ações conhecidas como as BDRs, né? São as BDRs conhecidas como não patrocinadas. São aí as BDRs que acabam passando por uma instituição depositária e não, de fato, uma instituição custodiante, tá? Nós temos, então, Nubank, neste nível 3 de BDR, fazendo a conversão para nível 1. E eu coloquei até aqui uns exemplos para vocês, né? O próprio Banco Inter, INBR32, que hoje é negociado a bons valores através de 32, mais recente, sai de nível 1, pula para o nível 2, tá? Aura33, para quem não sabe, é uma mineradora canadense, com aí as BDRs negociadas aqui no nosso mercado através do 33. E temos o exemplo aqui, a Amazon, que é o final 34. A maioria das empresas, Microsoft, Coca-Cola, Pfizer, Amazon, Mercado Livre, veja que a Alibaba, né? Veja que no final acaba sendo 34, como eu expliquei para vocês, como BDRs não patrocinadas. Agora, vamos ao fato relevante, que é o principal foco desse canal, desse vídeo aqui para vocês. Nós entramos exatamente no site do Nubank e pegamos a informação, fato relevante ali, emitido aos acionistas, aos investidores, aos nusócios, né? Atenção aos nusócios, tá? Quem aí é nusócio também, que acabou entrando nesse programa aí do Nubank e acabou ganhando ali uma BDR dessa companhia, né? Esse vídeo serve para você também, tá? E também aí a todo o mercado, né? Então, dentro da página de RI da companhia, quando você digita aí no Google, tá? Nubank RI, você é direcionado ao site de relacionamento com os investidores. E ali você tem acesso a essa informação, a esse fato relevante, que eu vou deixar o link na descrição para ficar mais fácil aí para vocês, tá? Mas eu separo essa informação, esse segundo fator aqui para vocês. Prestem atenção, né? O que seria ali, né? Eles até trazem três opções aí que o investidor pode acabar tomando dentro dessa conversão. E a gente já vai responder. Ações, as ações vão sair mesmo da Bolsa de Valores aqui no Brasil? E a resposta é não, pessoal. As ações vão sofrer, ó, manter-se como detentores de BDRs. Ou seja, nessa opção 2, lá do que você pode fazer, que a gente já vai falar ali na frente, você pode apenas observar a conversão de NUB-R nível 3 para NUB-R nível 1. Ou seja, a mudança desse código NUB-R 33 voltando para NUB-R 31, que é mais ou menos o que o Banco Inter acabou realizando recentemente, que é sair de INBR 1, 31, nível 1, indo para INBR 32, que acaba sendo nível 2, tá? Dentro desse nível 1, aí as ações, o Nubank, a sua direção, acaba acompanhando e está dentro do programa deles ali para reduzir custos, tá? Porque quando a gente fala de BDR negociais aqui na nossa Bolsa, isso tem um custo para as ações estarem sendo negociadas no mercado, tá? Seja tanto no mercado, aqui no mercado brasileiro, como as ações do Itaú e Tube 4, tá? Como você negociar no mercado lá fora, como você negociar a sua DR no mercado americano, como você negociar a sua BDR no mercado brasileiro. Tudo isso tem um custo, tá bom? E nós temos também que deixar claro que este processo, onde o Nubank traz essa informação ao mercado, não temos o ok da B3. A B3 ainda precisa aprovar isso, tá, turma? Então, nós não estamos aí, esta é a estratégia do Nubank, porém, a B3 precisa autorizar o Nubank a realizar esse processo. E nós investidores, né, para quem tem as ações do Nubank, tem até 30 dias para tomar esta decisão. Quais são essas decisões que até mesmo a empresa traz para a gente, tá? Três opções que ela traz nesse fato relevante e que eu concordo, por isso que eu coloco aqui para vocês. O primeiro, pessoal, é você não fazer detalhe, né? O primeiro é o contrário, né? É você, então, converter as suas ações, né? As suas BDRs do Brasil para ir em ações nu lá no mercado americano. As ações, lá o código das ações do Nubank negociados nos Estados Unidos acaba sendo NU, tá? Nu, apenas nu. Depois você digita no Google ações nu, que já abre para vocês todas as negociações aí do Nubank no mercado americano. Porém, dois detalhes para vocês. Primeiro, para você realizar essa conversão de BDR do Brasil para ações do Nubank nos Estados Unidos, você precisa de dois pontos. Primeiro, ter uma conta em uma corretora nos Estados Unidos. Tem vídeo aqui no nosso canal, entra ali na playlist Educação Financeira, que a gente ensina tudinho para vocês como abrir conta na corretora Avenum, que opera no mercado americano. Fechado? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, turma, é a proporção de seis BDRs para uma ação do Nubank. Lucas, eu tenho cinco BDRs do Nubank. Eu vou conseguir fazer essa conversão? Não. Lucas, eu tenho 15 ações do Nubank. Eu vou conseguir fazer essa conversão? Sim. Doze BDRs vão se transformar em duas ações do Nubank, só que a diferença dessas doze para a total que você tem, ou seja, as outras três BDRs você vai ter que vender a mercado, elas não vão conseguir ser convertidas, porque é a proporção seis BDRs para uma ação do mercado americano. Turma, talvez você vai me corrigir. Ok, o mercado americano negocia zero vírgula alguma coisa. Essa proporção de 0,16 é para cada BDR que você tem, tá? Então, cada BDR que você tem aí do Nubank, você, na verdade, vai se transformar em 0,16 ações do mercado americano. Você que já opera mercado americano, já investe lá, sabe que lá a gente pode comprar 0, qualquer coisa de uma ação nos Estados Unidos. Lá pode. É um mercado diferente do que é o nosso mercado aqui, que a gente tem que comprar em números inteiros, né? 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 300, 400, 500. Lá você pode comprar meia ação. Comprar 5 ações, vírgula 0,03. Você pode isso, tá? No nosso mercado, não. Porém, no fato relevante, eu acho que para você conseguir fazer esse trâmite de conversão, eles pedem a proporção 6 para 1, tá? Ou seja, você tem que ter 6 ações para fechar uma ação inteira no mercado americano. Você pode ir pela opção 2, que acaba sendo o quê? Ok, beleza. Vai ter a conversão de nível 3 para nível 1. Provavelmente deve mudar o código de no BR33 para no BR31, exatamente na proporção 1 para 1. Se você tem 100 BDRs no 33, você vai apenas acontecer a conversão e você vai continuar mantendo as senhas, 100 BDRs, só que agora no BR31. Seguimos, tá? Seguimos sem mudança alguma. Ou você pode ir para o fator 3. Vender os ativos. Isso está dentro do fato relevante aí, comunicado ao mercado pela própria empresa, tá? Lá dentro do RI do Nubank. Você pode vender os seus ativos e tudo bem, né? Beleza. Vou vender minhas ações. Ou você pode também, eu poderia até colocar o número 4 aqui, né? Que é, ao invés de você fazer esse 1, converter em BDR, pô, vende as suas ações aqui, vende as suas BDRs aqui, vende no BR33, pega esse dinheiro, envia para a sua corretora nos Estados Unidos, faz a conversão de real para dólar e você compra as ações lá nos Estados Unidos também. Dá-lhe para você fazer dessa forma, tá bom? Pergunto, né, para você. E aí, você tem aí BDRs do Nubank? Está aí otimista com essa mudança? Está otimista com os próximos resultados da companhia? Acha que isso vai ajudar a empresa a ter lucro? Comenta aí. E mais, né? Também devo aqui deixar claro que a empresa, ela fecha esse fato relevante falando que tem ali o processo, ela envia esse programa, tá? Para a B3, falta ainda aprovação da B3. E a partir do momento que a B3 autorizar, nós teremos, nós investidores, teremos 30 dias para decidir o que fazer com as ações. Se você vai converter, né? Se você vai mudar de BDR para ações no mercado americano, se você não vai fazer nada, apenas vai observar de, no BR33, se transformar em alguma ação ali, a BDR de nível 1, ou se você vai acabar vendendo as suas ações no mercado. O que a gente pode acompanhar também é aí as ações do Nubank, tá? Pelo menos olhando no mercado brasileiro, nós já estamos sofrendo 60% de queda praticamente, desde o seu último topo. Estava pior. Vai desenhando um canalzinho de alta, porém com essa queda de 60%. Você acha que é uma oportunidade para investir ou não? Está de olho nas ações do Nubank ou não? Confesso que eu estou de olho nas ações do Banco Inter, não do Nubank. Enfim, gostaram desse vídeo? Resposta feita para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato, trazendo toda a apresentação, todos esses fatos relevantes, inclusive na descrição eu vou colocar mais informações. Bom final de semana. Vamos com tudo e tchau, tchau.